Boa noite, estou aqui em São Miguel dos Milagres. Acabei de chegar, então estou chegando na praia agora. Vejam que imagem sensacional, que incrível. Essa é a chegada, olha. Vou conhecer o mar agora de São Miguel dos Milagres. Olha essa lua, chegando no dia de lua cheia. Uma noite incrível. Olha esse brilho do mar. Esse prateado. Só gratidão, né? São Miguel dos Milagres. Alagoas, né? Alagoas. É isso. É isso. É agradecer, né? O coqueirinho ali. Alguém tomando banho de mar. Então é isso. São Miguel dos Milagres. Será que assim eu fico visível? Fico não. A vista é só da lua mesmo. Mas uma entrada sensacional, né? Olha. Respira um pouco. Desfruta. O som do mar. A lua no céu. O brilho sobre as águas. E aí. Tempest. 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 Olha, Márcio, esse lugar São Miguel dos Milagres Hoje eu tive uns perrenguezinhos Mas cheguei nesse lugar agora Estou acomodado do lado de um chuveiro Ponto de luz E essa é a praia Com essa lua Isso que brilha é a lua cheia Isso que brilha é o prateado do mar É lindo aqui, hein? Não cheguei a ver a praia de dia Já cheguei agora no mar Não dá pra ver, mas aqui tem uns coqueiros Estou estacionado numa rua aqui do lado Tem alguém dentro do mar? Não dá nem pra ver Só dá pra escutar Essa é a vista São Miguel dos Milagres Aqui tem uma água Que dizem que a fonte é milagrosa Então eu cheguei Esvaziei minha caixa d'água Pra abastecer De água mineral Da fonte milagrosa Minha mangueira não funcionou Eu achei que era a mangueira Aí me indicaram uma outra fonte Onde o carro ficava mais perto Fui lá e não funcionou Aí saí de lá pra comprar uma mangueira mais larga Porque aí agora eu tava sem água Aí perdi a tampa da caixa d'água Cheguei pra comprar a mangueira caríssima Mas pelo menos conseguiam a tampa da caixa d'água Comprei um pedacinho de mangueira Voltei A água não subiu Não funcionou Aí um cara me deu uma garrafinha de três litros Pra eu encher a caixa Com a garrafinha 90 litros Aí eu me lembrei da bombinha Do filtro Liguei na minha mangueira antiga Deu certo No fim eu saí com a caixa d'água cheia Com uma tampa substituta E cheguei nesse lugar Agora eu vou fazer meu jantar Desfrutar um pouquinho Tem uma brisa Uma brisa agradável Que não é frio É até mais pra quente do que pra frio Mas muito agradável Então esse é O lugar São José dos Milagres Alagoas né É Alagoas Fiz uma travessia de balsa hoje Num lugar Bonito Uma travessia rapidinho Agora eu tô diante dessa Coisa linda Esse espetáculo da natureza A lua no céu O mar prateado Um mar suave Provavelmente são piscinas naturais Provavelmente tem uma barreira de corais lá na frente Que faz com que o mar aqui seja bem suave Só amanhã de manhã que eu vou ver Então tchau Não adianta virar pra mim que não conseguem me ver Só o brilho dos meus olhos Tchau Uma boa noite Sejam felizes Não esqueçam Sejam felizes Ninguém pode fazer isso por você Só você mesmo É uma escolha sua Uma decisão sua Uma intenção sua Seja feliz Que Deus nos abençoe Tchau 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 Tchau